Olá, hoje 29 de julho, eu sou Wagner Zil, uma alegria muito grande estarmos juntos, mais uma vez, para meditarmos a palavra de Deus através da meditação diária. Antes da meditação de hoje, quero fazer um convite muito especial a você. Nós temos no canal da CPB, você que está aqui no YouTube, está bem fácil aqui de encontrar, você que está nas plataformas digitais de áudio e do WhatsApp, vá lá para o canal da CPB no YouTube e você tem lá o programa Histórias em Pauta. Hoje, a meditação, como ela é disponibilizada, a meditação de sábado, na sexta-feira à noite, então desde você que já entrou agora sexta-feira à noite, já tem episódio novo. Todo final de dia, comecinho ali da noite, tem episódio novo do Histórias em Pauta para você. Não perca o que foi lançado neste final de semana, ou seja, hoje para você que está na sexta e você que está no sábado ou ontem. Tá bom? Aproveite e assista lá, já se inscreva aqui em nosso canal para ser notificado sempre que houver um novo episódio. Vamos lá então. Então, não julgarás é o título da meditação de hoje. O verso bíblico está em Mateus 7, 1, 3 e 5. Diz assim, não julguem para que vocês não sejam julgados. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Tire primeiro a trave do seu olho. Julgar é uma atividade mental própria do ser humano. A cada dia, a cada hora, estamos julgando, discernindo, tomando decisões entre coisas boas e coisas más, entre aquilo que é bom e aquilo que é melhor. É simplesmente impossível viver sem julgar. O texto de hoje não se refere a todo e qualquer julgamento, mas a algo específico. Sendo que não podemos ler o coração das pessoas, não devemos julgar seus motivos. Isso deve ser deixado com Deus. Nisto não nos devemos intrometer. Ao comentar esse texto, Ellen White escreveu, Não se coloquem como norma, não façam de suas opiniões, de seus pontos de vista, quanto ao dever e das suas interpretações da Escritura, um critério para outros, condenando-os em seu coração, se não atingem seu ideal. Não critiquem os outros, conjecturando seus motivos e formando juízos. Essa questão pode ser ilustrada pelo daltonismo, um distúrbio visual que impossibilita a distinção de certas cores, principalmente o vermelho e o verde. Se mostrarmos um quadro a um daltônico, ele poderá dizer que esse quadro possui determinadas cores e, embora sincero, estará errado. Da mesma forma, algumas pessoas podem estar sendo inteiramente sinceras ao avaliar certos fatos, mas o que pensam e dizem não corresponde à realidade. A Bíblia apresenta o exemplo dos amigos de Jó. Eles vieram de longe e gastaram recursos e tempo para estar com ele em seu momento de perda e dor. Eles eram, de fato, amigos. Contudo, por causa de sua percepção equivocada a respeito da vida e de Deus, que era fruto da época e do lugar em que viviam, eles começaram a imaginar a razão de Jó haver sofrido tantas perdas e calcularam seus motivos. Então, em vez de o consolarem, como haviam planejado, eles acrescentaram aflição a quem já sofria intensamente. Você não pode parar de julgar, mas quando o fizer, não julgue os motivos dos outros. Deixe isso com Deus. Cuide dos seus motivos. Pode haver uma trave no seu olho. Ela precisa ser tirada. Se você puder, assim como está, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor neste dia que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, limpando, purificando a nossa mente, tirando essa tendência natural que o pecado coloca em nós de julgarmos os motivos das outras pessoas. Ajuda-nos a nos apegarmos a Ti e termos, assim, as nossas traves, os nossos defeitos eliminados e corrigidos pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém.